Oi, tudo bem? Quem é que não gosta de um frango crocante, douradinho e saboroso? Essa receita é tão fácil, mas tão fácil, que você vai querer fazer várias vezes. É, e todo mundo da sua casa vai gostar. Se inscreva e dê like em nossos vídeos. Vamos para a cozinha, não vamos perder tempo que eu tô morrendo de fome. Olha, peguei peito de frango, piquei em pedacinhos pequenos, coloquei aqui caldo de um limão inteiro E os temperinhos tudo desidratado que eu tinha. Coloquei um pouquinho de açafrão, coloquei cebola e alho desidratado Coloquei coentro em pó, coloquei sal a gosto. Aqui tem 600 gramas de frango, filé de frango, tá? Então eu temperei a gosto, vou deixar um tempinho curtindo esse tempero aqui e daqui a pouquinho a gente continua Então, peguei o frango temperado que ficou lá na geladeira curtindo, coloquei um ovo inteiro e mexi Agora, eu vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de amido de milho Coloca o amido de milho, duas colheres bem cheias de amido de milho e mexe Agora, eu vou acrescentar farinha de trigo com uma xícara de farinha de trigo Já ficou meio que empanado, mas eu vou colocar mais uma Eu quero que ele fique bem empanadinho Ó, mais uma E vou mexer É como se eu estivesse empanando tudo frango ao mesmo tempo, sabe? Por isso que eu falo que é frango de preguiçoso, porque você não quer perder tempo na cozinha Você faz isso Tá pronto, ó Tá vendo? Então foi duas xícaras, deu certinho aqui O ponto é o frango ficar tudo empanadinho, tá vendo? E ele vai, às vezes vai ficar uns pelotinhos, não tem problema, você frita os pelotinhos Agora eu vou fritar Cobrir o frango por inteiro Tá pronto, ó Aqui eu coloquei um óleo bem quente E fui colocando os pedacinhos pra fritar, ó Tá vendo? Agora é só fritar até ficar bem douradinho Já são bem douradinhos, eu vou tirar olha gente que bonito que ficou ele ficou bem douradinho agora é só fritar tudo deixa experimentar um pedacinho aqui para ver como ficou e aí gostou da receita é fácil de fazer não se esqueçam de se inscrever no canal dar like nossos vídeos compartilhar com seus amigos e até a próxima gente tchau